Salve, salve galera, eu sou o Júlio Baiano e estou aqui para fazer para vocês a unboxing de que, pai, de que, de que, de que? Dele mesmo, do mouse Asus Strix Impact para vocês. É isso mesmo galera, esse mouse maravilhoso da Asus que eu estou muito curioso para fazer essa unboxing. Então, fiquem ligadinhos no vídeo que eu vou falar um pouquinho dele aqui, porque lembrando, é só uma unboxing. Em breve, se vocês gostarem muito e comentarem bastante aqui embaixo, deixarem bastante like, a gente pode fazer o review desse mouse para vocês também. Então, já deixa logo o likezão, compartilha para os seus amigos e envia no direct. E se tiver dúvida, quiser algum tipo de produto que a gente faça aqui, algum tipo de unboxing ou review, é só você comentar aqui embaixo que a gente vai trazer para você essa unboxing ou review, tá bom? Então, simbora para o vídeo da unboxing desse mouse maravilhoso. Pronto galera, estamos aqui com essa belezinha, ó, toda bonitinha para vocês. Ele vem nessa caixa, dá para você também, né, dentro da loja, você experimentar. Mas lembrando que no nosso showroom, contamos com uma peça dessa para você experimentar e sentir o mouse também, tá? Como eu já falei para vocês, esse aqui é o mouse Strix Impact Game Mouse, né, da Asus, Republic of Gamers, como você pode ver aqui. Ele é RGB. Tem compatibilidade também com o AuraSync, então você pode sincronizar tudo. Se você tiver mais coisas, mais produtos da Asus, você pode sincronizar, tá bom? Então, vamos lá. Ele tem uma conectividade 2.0, tá? O USB dele é 2.0. Ele tem 5.000 DPI, 130 IPS e 30 gramas de aceleração no sensor dele. Lembrando que ele é compatível com o Windows 10 e o Windows 7, que você pode baixar o drive dele para poder configurar melhor. Como eu já falei para vocês, ele tem compatibilidade com o AuraSync, então você consegue fazer todos os ajustes em relação aos hertz, aos DPI, em relação às cores também. Eu vou mostrar a lateral do mouse para vocês aqui, que ele tem uma texturazinha bem interessante aqui para não deslizar muito a mão, então vamos para a abertura dessa beleza. Aquela parte que eu sei que vocês gostam, né, que a gente passa aquele estilete ou aquela faca. Eu não achei a minha caramba, eu vou trazer para cá para o estúdio só para mostrar para vocês. Então, vamos lá. A ave maria. A melhor parte do produto é tirar ele da caixa. Não tem mais nada dentro da caixa. Ele vem, né... Nossa, fi, já ganhou já a moral aqui. Ele vem com dois adesivos, um preto e um cinza, muito legais. Eu não vou abrir aqui, tá, porque é só um unboxingzinha, mas ele já vem com dois adesivos. Vamos jogar aqui para o lado. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, bem bonita. Nossa, tem um cabelo aqui, acho que foi da fábrica. Vamos tirar ele aqui e vamos mostrar esse mouse. Como eu falei para vocês, aqui na parte de trás, galera, ele tem uma textura. Não sei se eu vou conseguir focar para vocês aqui essa textura agora. Mas ele tem uma textura aqui do lado, que é bem interessante. Tem a logo da Asus, né... Bem bonito aqui, da Republic of Gamers, aquele logo bem bonito. E o scroll dele também tem a mesma textura que tem aqui. É incrível, tá? Só para falar para vocês, ele não possui botões laterais, tá? Ele possui apenas esses dois botões. O botão de DPI e o scroll, beleza? Aqui embaixo tem o sensor dele. Depois aí no review, se vocês quiserem comentarem bastante aí embaixo, eu falo sobre esse mouse mais a fundo. Estudar um pouco mais sobre ele para que a gente possa passar todas as informações para vocês. Então, galera, o mouse é esse aqui. Vamos ligar ele para que vocês possam ver ligado e ver se ele é isso tudo mesmo, se ele é bem bonito. Então, simbora! Então, galera, esse foi o unboxing do mouse da Asus. E se você me perguntar o que é que eu achei dessa belezinha, cara, eu achei ele muito leve. Muito, 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 muito leve. Tem esse ledzinho aqui bonitinho, né? Que indica o DPI, né? Ele acende e apaga. E tem essa logo bem bonita aqui da Republic of Gamers, tá? Lembrando também que a Asus tem a linha TUF, tanto de teclado, headset e mouse também, que eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem também, comenta bastante aqui embaixo, que eu trago logo para vocês. Lembrando que eu não baixei o software para teste, porque não é um review, é apenas um unboxing, para que você possa ver o produto. Esse produto está disponível aqui, tanto no nosso site, quanto em nossas lojas, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse produto, você encontra nas lojas login. Tanto loja física, quanto em nossa loja virtual. Mas voltando para o mouse, eu achei ele bastante leve. Essa textura aqui me agradou, porque eu sou uma pessoa que come muito enquanto está jogando. Então, para a gente que normalmente come enquanto joga, isso é muito interessante. E esse scroll aqui emborrachado com essa textura maravilhosa, eu achei incrível também. E o cabo, o cabo não é um cabo trançado, é um cabo normal, mas eu achei bem resistente, tá bom? A parte de baixo aqui, esses softs do mouse aqui, eles são bem sensíveis. Mano, eles se adaptam com qualquer mousepad que você for usar, que você for utilizar. O cabo, você pode ver, ele tem uma distância aqui razoável, tá? Vamos botar ali, o PC está ali. Eu estou pegando daqui, ó. Então, tem mais ou menos aqui, nada, 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 1,80m de cabo. Então, pode ficar tranquilo, porque cabo não é o problema. Então, galera, como eu já falei para vocês, esse foi o mouse Impact Strix da ASUS. Se você gostou dessa unboxing, deixa seu like. Se você quiser adquirir, mais uma vez eu vou falar para vocês, em nosso site, em todas as lojas, login. Então, simbora, tamo junto. Um beijo, um abraço e fui maluco, é nóis.